Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. No relatório do orçamento, que é uma parte que antecede aquela parte do orçamento que tem o articulado, tem a explicação do cenário macroeconómico e estão identificados quais são os fatores, as componentes do PIB que justificam a desaceleração do crescimento. Muitos têm a ver com a conjuntura internacional e, felizmente, nas últimas semanas, os analistas internacionais têm vindo a manifestar-se um pouco mais otimistas relativamente à conjuntura internacional. Esperemos que eles tenham razão no seu otimismo e que isso também ajude a economia portuguesa e, portanto, possamos ficar todos satisfeitos daqui a uns meses, constatando que as provisões eram conservadoras e que a realidade foi melhor. Mas vamos aguardar. Ontem o Financial Times, que tem aliás uma manchete grande, sinalizando, precisamente, que na zona euro, a expectativa agora era de um crescimento superior àquele que tinha sido anteriormente antecipado. Vamos ver. Mas as diferentes componentes do PIB, umas dependem, sobretudo, do país, outras dependem da procura externa. Muito obrigado.